Aqui pessoal, o cliente alegou que estava com um barulho estranho Olha aqui Ok? Olha só, com certeza ele deve ter quebrado a biela Só pela biela está solta aqui Ok? Então vamos desmontar aqui e já mostramos para vocês em só um instante Olha aí pessoal, abri todos os... Tirei, afoguei todos os parafusos Vou mostrar para vocês agora, olha aí O que aconteceu? Estourou a peça, está vendo? Por que isso aconteceu pessoal? Olha aí por que Colocou a palheta errada Entendeu? Essa palheta, ela é o contrário Olha aí pessoal Ela é assim Deixa eu tirar aqui Ela é assim pessoal Aí vai vedar Olha aí Está vendo? Ela é assim E aí o cliente colocou ela assim Aí o que acontece? O ar passa tão forte Aqui Passa tão forte O ar passa por aqui por baixo E vem tão forte Que aí o que acontece? Ela não consegue Vedar tudo aqui dentro Não consegue sair Por esses buraquinhos rápidos e por aqui E aí ela explodiu a peça Ok pessoal? Esse é o defeito aí Tá? Esse aqui tinha quebrado a biela Mas não quebrou Né? É, de qualquer maneira quebrou Que ela não levanta para cima Ela tem que levantar Tá quebrada também a biela pessoal Olha aí Tá vendo? Se vocês Bater com esse defeito aí Tá? Pode ser que esteja frouxo aqui também Eu soltei ali Ó, vocês vê Soltei aqui Apertei um pouquinho Tá? Só para segurar E fui ver Olha aí Tá? Biela quebrada A Lembrando a quebrada Entendeu? Valeu pessoal Se esse vídeo serviu para vocês aí Dá um like Se inscreva no canal E ativa o sininho aí Ok? Deus abençoe todos vocês Ficam com Deus